Determinar o coeficiente V do amortecedor Para que o sistema seja criticamente amortecido Então, o sistema é criticamente amortecido quando? Discriminante vale 0 É isso? Lembrando que a equação diferencial é o que? O que é? N, X dois pontos, mais BX ponto, mais X igual a 0 Vamos pegar os valores que a gente tem aqui A massa é 36, então vai ficar 36 X dois pontos, mais B que a gente não tem Mais 35 km por metro, então vai ficar 35.000 X Igual a 0 Fazer o auxiliar, você vai ter que encontrar esse cara aqui O auxiliar vai ficar o que? 36S quadrado mais Bs mais 35.000 igual a 0 Delta B ao quadrado menos 4C Delta vai ser T, vezes a 1 ao quadrado, que eu quero descobrir 4 vezes 36, vezes 35.000 Para ser criticamente amortecido, isso aqui tem que ser igual a 0 Então vamos fazer o que? B ao quadrado menos 4 vezes 36, vezes 35.000 Tem que valer 0 Quanto dá essa multiplicação aqui, ó 4 vezes 36, vezes 35.000 5.040.000 5.040.000 5.040.000 E a raiz, né? Agora, vai passar para o outro lado, B ao quadrado vai ser 5.040.000 Tira a raiz disso, B vai ser quanto? 2.249,99 2.249,99 2.249,99 Isso Newton segundo por metro Isso é coeficiente do amortecedor Tá? Se eu for calcular o fator de amortecedor É outra condição, lembra? O fator de amortecedor não tem nada a ver com o fator de amortecedor Tá? Então, só para conferir As raízes S com 2 Eu sei que vai ser uma raiz nula, por quê? O Delta deu 0 Menos B, mais ou menos a raiz de Delta Sobre 2 vezes A S12 É igual Menos 2.249,99 Mais ou menos Eu falei que Delta vale 0 Raiz de 0 Sobre 2 vezes A 2 vezes 36 Então, S12 É igual 2.249,99 1,99 Dividido por 72 S12 Quanto dá isso aí? Menos 31,25 31,25 31,25? É Tá Frequência natural Quanto que é a frequência natural? Raiz de K Sobre a massa? Isso Então, vai ficar K Sobre M Ômega N vai ser 35.000 Dividido por 36 Então, ômega N vai ser igual a Tirando a raiz 31,18 31,18 Radianos Radianos Por Segundo Precisava disso aqui? Não precisava Precisava disso aqui? Não precisava Só calculei Pra poder acrescentar Beleza? Meu irmão Meu irmão Amanhã tem mais Já vão estudando Já pro próximo semestre Essa merda aí Tchau Tchau